E aí, beleza? Eu sou o Guilherme e hoje nós vamos conhecer um game novo, Hidden Dragon Legend, tá, pessoal? Eu não sei se o jogo é bom, se é ruim, né, eu sei que o jogo é um jogo oriental, não sei se é japonês ou chinês ou de algum outro país do Oriente. Eu sei que o jogo saiu hoje na Steam, tá, dia 22 de janeiro, e eu resolvi pegar ele pra gente dar uma olhadinha, né, trazer uma novidade pro canal. Ahn... Vamos lá, então? Vamos ver esse game. O que eu sei é o seguinte, eu sei que tem uma introdução que é bastante longa e que se eu não pular ela no começo, eu não consigo pular mais. Então eu vou pular ela e enquanto eu faço o prólogo, eu vou explicando pra vocês o que aquela introdução vai falar mais ou menos, porque eu já dei uma olhadinha, né. Então, é o seguinte, pessoal, o game se passa na Idade Média, tá, e... Idade Média na China, tá, a história basicamente é a seguinte. Um viajante tava indo visitar o Imperador, né, e no caminho da viagem dele, ele encontrou uma pedra lunar, um fragmento de estrela. Ele levou ela pra corte do Imperador e eles acharam que essa pedra tinha algumas propriedades mágicas, né. Na ocasião, o Imperador já tava bem velhinho, então eles resolveram tentar transformar essa pedra num elixir da juventude pro Imperador, né. O Imperador criou um grupo especial, né, pra poder fazer isso, e eles criaram o Caldeirão do Dragão, beleza? Tá, então tá, criaram o Caldeirão do Dragão com aquela pedra, só que eles não podiam, de cara, dar aquele elixir pro Imperador, né. O que eles fizeram? Começaram a testar aquele elixir nas pessoas. Algumas pessoas tomavam o elixir e morriam, outras pessoas ficavam enfurecidas, perdiam completamente o controle, e aparentemente tinham até alguns poderes, enfim, ficavam mais fortes e tal, e destruíam tudo que vinha pela frente. O que aconteceu? O Imperador morreu, o elixir não funcionou, o novo Imperador entrou, assumiu o trono, né, e completamente fechou o projeto. Falou, ó, vamos parar com esse negócio do Caldeirão do Dragão. Dez anos se passaram, e... Então a gente tem essa introdução aqui, né, o nosso personagem mal consegue andar, uma loucura, e vai demorar um pouquinho, tá, por isso que eu quis já falar durante a introdução, porque ele é bem devagar, eu não consigo nem pular, tô tentando aqui, não tem jeito, e... A gente tem que ir até o final ali pra dar a primeira cena, aqui tem uma coisa pra interagir, ó. This mask... 6 e 1 horas later... You saved my life, and you were killed for it. What kind of organization would do this? And what's... happening to me? I will avenge you, I promise. Uma entrada lá, Breath of the Wild, né? Mostrando o mundo. Pra quem jogou o Zelda Breath of the Wild Sabe o que eu tô falando Ou quem viu qualquer vídeo, né Porque foi o que mais foi explorado No marketing dele Foi isso Aquela cena, logo que ele sai da primeira parte do jogo Ele mostra todo mundo que tem no Zelda Feito, prólogo feito Agora acho que ele vai pro jogo de verdade Quase morri no prólogo Quero ver no jogo Então tá, né Primeiro level do jogo Vou visitar um tal de Lu Yang Lu Yang Não sei como é que fala Isso que tá escrito aí mesmo Sabem ler, né Beleza Só não preciso ficar lendo pra vocês, né Quando der as letras chinesas Eu não entendi O cara foi lá visitar e ele tá dormindo agora Como assim? Ó, esse cara andou tomando da fonte do dragão Ó, é assim que as pessoas ficavam normalmente Perdiam completamente a razão, né O controle Ele pelo jeito conseguiu Usou o caldeirão do dragão, né E tá com os poderes Mas não foi afetado O que aconteceu com os outros guests? Não tem nada aqui Continue movendo Os caras foram atrás dele É um negócio meio Tipo o tigre do dragão, né Ele dá um super salto e tal E consegue parar no ar e dá espadada É legal, bem legal Quem é o Dark Raven? Onde eu posso encontrar ele? Respira-me! Ha, a organização não é nada do seu negócio Você também vai voltar Eu vou te acompanhar depois que eu seco isso Você não vai voltar Bora Ok Ok, skill points Tá, eu tenho skill points que eu posso usar habilidades, tá Pode ser acumuladas atacando... Ok, não entendi, mas tudo bem, vamos lá Ah, tá, tá, tá Usou o RT, mas alguma das coisas pra usar os skills Tá Esse game é cheio de botão, cara Nunca vi Eu achava que ia ser só pulo e espadada Mas tem todos os botões do joystick do Xbox O que a gente usa Vamos acabar com esse cara aqui mesmo Que é mais tranquilo depois, né Vamos dar uma skill pra ver como é que é Isso Super força Ah, eu acho que eu tô dourado Eu não posso ser interrompido É que nem aquele cara que ele chefeou de antes Deve ser isso Eu usei um pouquinho da skill Ele foi bem tranquilo Até porque eu usei pouco Tem de boa, vamo lá Caramba, resistente Nossa Nossa Foi Bem legal o combate, cara Bem da hora Ah, não Tô me zoando Comecei bem o game Vamo lá É, agora foi Eu não sabia que o salto ia ser tão longo Que isso Ah, fazer upgrade as habilidades Comprar remédios Azul Vermelho pra habilidades Tá, Red Souls Ok As almas vermelhas tu ganha À medida que tu mata os inimigos, né E as azuis São buscadas em baús Perfeito A interface pode ser aberta Utilizando esse botão aqui Ok O que que tem de bom aqui Skill, weapon Nossa Dá pra mexer nas armas Que da hora Acho que eu não tenho nenhuma Sutra Que que é isso Fountain Sutra Tá Hum Tá, vamos usar ela Usando upgrade Ah, olha só Eu ganho mais vida Tô fazendo upgrade pra ganhar vida O que que eu tô usando Pra fazer isso Nossa, vou usar direto Isso aqui Entendi muito bem Que eu fiz, mas Tá Beleza Vamo embora Como Beleza O jogo é bem Cheio de detalhes Assim Bem rico, né Nossa Achei que eu já tinha morrido de novo Tem que ficar no ar Ficar no ar Então eu seguro Aparentemente Tá bem legal Cara, da hora Da hora o combate Ah, achei que ia morrer de novo Tô na cidade proibida Será? Onde é que eu ando, rapaz Tô louco Flymashing Puppet Será que é difícil de matar? É grande, hein Boa Só fazer isso aqui Pega no ar Nossa Tomei Esses objetos que estão mais aqui na minha frente Eles ficam quando eu salto, por exemplo Eles me atrapalham um pouquinho Porque eles tiram a minha visão do personagem Nossa Agora sim Agora sim, hein Aquele tutorial lá no começo tava muito chato Agora eu gostei do que Boa Vamos lá Vamos lá Não sei o nome do meu personagem Que droga Tem aqui Lotus Potion 3 Acho que essa é a poçãozinha que eu tenho pra pegar mais vida Nossa, achei que ia conseguir subir Ele não rolou E agora? Aqui Tem aqui Acho que eu também Alguma coisa Onde é que eu vou, galera? E aí? Tá pra cá? Tá, mas Quebra a parede Como é que eu faço? Ah, já sei Tem que subir aqui e passar pra outra E aí? Isso aí São elites Esses caras Eles têm escudo já Agora deu ruim, mano Deu ruim nada Segura aqui Não, deu ruim sim E a pro escudo, será? Espero que quede. Ih, tomei. Minha skill, hein? Além da minha skill natural, né? Deve ser, eu sou horrível. Próximo eu vou usar uma skill. Nossa, muito da hora. Cara, não pergunte como é que eu fiz isso, porque eu não sei. Só acho que o escudo consegue tirar o skill depois de algumas pancadas. Senão tava complicado pro meu lado. E agora, quem é o próximo? E agora, quem é o próximo? Ah, Big Time Event. Não sabia que ia ter Big Time Event. Quase dei mal aqui. Eu vou errar a certeza. Quase errei. Consegui, graças a Deus. Nossa, que legal, cara. Olha só o dragãozão ali, a estátua. Que bonita. Olha só. Agora é um pouquinho diferente. Será que vai ser a nossa... Nossa câmera? Vamos ver. Capítulo 1 ainda. Capítulo 1 ainda. Outro. Nós temos aqui, mas esse dinheiro aí eu tenho que usar pra alguma coisa que eu não lembro direito. Que legal. Legal se eu não morrer, né? Quase. Até agora, sabe ele? Opa. É. Mais uns babacas pra eu matar aqui. Tchau. 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 Eu tô dando dano quase, tô usando poção. Eu nem olhei, nossa chefão, agora vai dar ruim pro meu lado. Vamo lá. O cara é grande hein. Elite, Twin Blade, ai meu Deus do céu. Ué, cadê o som do game mano? O jogo tá sem som? Deixa eu ver uma coisa. O que que o jogo ficou sem som será? Ah, vai voltar agora. Voltar galera. O jogo ficou sem som. Dei uma pequena editada. Agora o som voltou. Vamo seguir a batalha. Vamo lá. De nada o jogo fica sem som, velho. Vamos ver. Como é que eu fiz isso? Eu não sei. Vamo lá. Vamo lá. Podia ser mais fácil. Só porque eu não sei se eu vou editar aquele negócio antes, talvez eu não tenha editado. A gente vai saber quando o vídeo estiver no ar. Vamo lá. Vamo lá. E agora, pra cá. Vamos os inimigos. Vamo champi-los esse caminho. Vamo champi-los esse caminho. Vamo champi-los. Vamo champi-los porque não tem que entrar. Vamo champi-los. sozinho uma coisa, agora com esses outros incomodando aí. Nossa, não tem como levantar ele. O que é que tá dando tudo bem? Tá dando tudo certo. O que mais agora? Eu achava que aquele cara era chefão, já. Imagina o chefão o que vai ser. Ai, meu Deus do céu. Opa, com baúzinho, baúzinho. Boa. Olha só, eu tenho vários daqui, hein? Uuuuh. Nossa. Caralho, não acredito. Meu Deus. Cara, esse game, com essa questão da gente ficar avançando pra frente, avançando pra frente, óbvio, né? Estar avançando lateralmente, cada vez um inimigo diferente. Opa, agora que eu vi que os caras estavam aqui. Deixa eu matar eles primeiro. Bom, esse game, com essa questão de ir avançando e cada vez tem uns inimigos diferentes, tal, como se fosse o subchefe, tá me lembrando bastante, principalmente, aquele game muito antigo de computador, não sei se vocês vão lembrar, que chamava Karateka. Pesquisa no YouTube aí, Karateka. Tá me lembrando bastante Karateka, talvez pela questão oriental também do game, né? E não deixa de lembrar, não deixa de ser também um pouquinho do Prince of Persia 1, né? Primeirão aquele. O Prince of Persia era assim, eu acho. Tinha bastante desses combates, assim, subchefes. Aí, galera, pra onde agora? Estou meio perdido aqui. Aqui, ó, beleza. Tá, né, vamos lá. E agora? Bem longo, bem longo essa fase, né? Vou entrar na cidade, propriamente dito. Ah, não, acho que eu já tô. Vou entrar numa outra ala agora. Aí, deixa seu chefão. Bora. Opa, opa, opa. Baú. Se não vê um daqueles subchefes, tá tranquilo. Engraçado porque aquele outro, o verdinho igual a esse, que não tava junto com o subchefes, ele me atacava mais que esses aqui costumam atingir. Ah, lá vem ele. Fui falar dele, eu não sei o cara. E aí, pessoal, desculpa interromper, mas a verdade é que eu tive um pequeno problema. Faltou luz aqui em casa e a minha gravação ficou só até ali, foi o que eu consegui salvar do vídeo. Mas fiquem tranquilos que o jogo é muito bom, gostei bastante do game, então vai ter mais vídeos, tá? Então, até a próxima. Se puder, deixa o like, se inscreve no canal. Agradeço muito. Valeu, um grande abraço.